Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso novamente com vocês, junto com Arthur Rossi, para fazer mais seis filmes para fazer companhia para vocês aí durante o final de semana. Enquanto a pandemia rolando, enquanto a gente não pode sair, não pode fazer aquele churras, bora assistir um filme de casa e passar bons momentos com companhias agradáveis. E aí, Arthur, nós vamos de quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começar pela ordem culinológica com 100. Primeiro filme é filme de 2002. Infelizmente eu não encontrei ele em nenhum serviço de estudo. Então fica a dica aí para colocar em algum serviço que esse filme eu achei bem legal, gostei bastante, até assistindo esse tema. 14 anos, filme de ação, Reino de Fogo. Ele conta a história sobre humanos que estavam fazendo em escavação em um determinado ponto, e acidentalmente eles encontram uma caverna, e dentro dessa caverna tem um dragão adormecido durante muito tempo, e o dragão ele é muito forte, muito poderoso, os humanos não estavam esperando aquele dragão, e aí ele começa a tomar conta do mundo, assim, da sociedade, ele começa a causar um apocalipse, mata as pessoas, e as pessoas começam a ficar meio que com a parte que eles retornam no tempo, regressam, eles perdem tecnologia, perdem muita coisa, porque o próprio dragão, ele de alguma forma, ele não permite que a sociedade continue com o avanço que tem. Então, ele tem uma pegada que parece, assim, parece que os humanos voltam para a Idade Média, mas não é, porque tem arma, é bem diferente, bem interessante, eu achei um ponto de vista sobre dragão, assim, bem diferente do que a gente está acostumado a ver, então eu acho que ele vale bastante a pena ver se assistir, se por acaso você conseguir acertar aquele filme, né, achei ele bem legal, então vale conferir. O segundo filme que eu vou falar aqui, eu também, infelizmente, eu não consegui encontrar, podia jurar que ele estava em algum momento na vida da Amazon Prime, por isso que, inclusive, ele até veio para a lista, que é o Abri o Médio, que é um filme de 2005, censura de seis anos, também é um filme de terror, terror e suspense, ele conta a história de algumas pessoas, um grupo de jovens, que eles se aventuraram dentro de uma caverna, e aí, quando eles entram na caverna, acontecem dificilmente, eles ficam presos, então eles têm que encontrar uma saída alternativa nessa caverna, só que nessa caverna, eles acabam encontrando muito mais do que eles gostariam de ver, e aí eles começam a ser caçados dentro dessa caverna, e aí um a um começa a ser pego, sumir, morrer, e aí eles ficam tentando sair da caverna, e aí o filme todo se passa, eles tentando fugir e se livrar desse problema que eles arrumaram para ver. Um filme bem legal também. E o terceiro filme, um filme que é dos três, é o que eu gosto mais aqui, porque eu vou citar, ele está disponível no YouTube para assinar, e eu acredito que esteja na Netflix, se não está, ele esteve, e cumprindo até recente se enviar. É um filme de 16 anos, tempo de fantasia, que inclusive, eu estava falando com o urso aqui, está para sair o dois, estou esperando aqui já ansiosamente, porque eu chamo maravilhoso, Constantino. Primeiro de tudo, quem é que diz Constantino? Querido, King Reeves, maravilhoso, adoro ele. E esse filme conta a história do personagem Constantino mesmo, que é um caçador de demônios, ele é um oticista, e aí, no início do filme, uma lança é encontrada, um fragmento da lança, a ponta da lança, que é a lança do destino. A lança do destino, ela é a lança que foi utilizada para poder desferir o último golpe de Jesus, da Bíblia mesmo, aquele que o soldado pegou e atacou ele, né? E aí, essa lança, supostamente, tem poderes, e ela é encontrada. Então, tudo começa a acontecer, o ar começa a mudar, e o Constantino, por si, mais sensível, ele acaba sentindo e percebendo que alguma coisa está acontecendo, e ele começa a tentar perseguir, né, e descobrir o que está acontecendo. E aí, conforme ele vai tentando descobrir, ele vai entrando em contato com as entidades, tanto do céu quanto do inferno, ele acaba, e ele começa a se envolver com essa trama, e ele começa a tentar impedir, né, que a lança caia nas linhas erradas, e tudo mais, aí, com o contra, com o demônio, com o capeta, e por aí vai. É um filme muito interessante, eu acho que é uma história muito boa, sabe, eu gosto muito da história do Constantino, e eu acho que, assim, é uma atuação maravilhosa, com um ator maravilhoso, merece mesmo a continuação, acho que demorou para ter, mas, aproveitando que já tem aí uma continuação na porta, e que esse filme, muito provavelmente, ainda está disponível em Netflix, né? Eu acho que vale a pena ser assistido. Diga. Não, está na Netflix, hein? Está ainda, está na Netflix, então. Está ainda na Netflix, eu vou confirmar aqui para mim, obrigado. Então, eu acho que vale muito a pena. Esse filme é maravilhoso. E você, outros? É, Constantino é o concurso, não tem quem não goste, não tem quem não se apaixone pelas desventuras de John Constantino, mesmo quem não conhece o personagem dos quadrinhos, foi de onde ele veio, consegue contar a verdade, a dualidade, a problemática toda envolvida no personagem, que foi brilhantemente encarnado, encenado pelo Keanu Reeves, né? Keanu Reeves aí, que só costuma fazer coisas que particularmente me agradam. O primeiro filme que você indicou, eu não conheço, eu vou anotar aqui para salvar o meu, final de semana, para eu assistir, e depois te dar um feedback do que eu achei. O segundo filme que você indicou realmente é bom, muito interessante, eu já assisti, já conheço, recomendo. E trago para vocês três indicações. A primeira é o Arraste-me para o Inferno. Censura 14 anos de 2009, terror e suspense, e atualmente ele só está disponível para locação no YouTube. Nesse filme, uma aspirante, a gerente geral do banco, uma menina com uma vida normal, uma vida tranquila e corriqueira, como a de qualquer um, está às beiras de uma promoção. E aí, o chefe dela cobra que ela seja mais rígida ao atender os clientes, ela que trabalha justamente com penhora, com empréstimo, com hipoteca, ela fala, não, se você quiser realmente subir de cargo ou a promoção ser promovida, você precisa ter pulso, você precisa ser forte, você precisa defender os interesses do banco e não do cliente, por mais que você simpatize com a causa do cliente. E aí, logo depois dessa chamada, logo depois dessa mudança forçada de atitude, entra uma senhora, uma senhora já de idade, uma senhora com dificuldade para andar, uma senhora bem humilde, e pede, por favor, uma nova prorrogação da execução da hipoteca, porque tudo que ela tem é aquele apartamento, ela vai perder o apartamento se ela não pagar, e ela suplica, ela fica de joelhos, ela se humilha perante a menina e estava na mão dela. Sim, ela poderia ter prorrogado isso, a função dela permite que ela faça esse remanejamento. Só que aí, ela lembrou da chamada que ela teve e resolveu ser mais firme, falando, não, não vou prorrogar. Aí, essa senhora, que também era uma cigana, segue essa moça no final do expediente até o estacionamento, rouba um botão da camisa dela e joga nela uma maldição. E aí, o filme começa a desenrolar. Essa menina precisa descobrir uma forma de quebrar essa maldição, de se desculpar com essa senhora, e aí, para saber se vai dar tempo ou não, para saber como isso funciona, só assistindo ao filme. O segundo dia de treinamento com Denzel Washington, um filme de 2001, censura há 18 anos, que está disponível no Telecine. É um filme policial, onde Denzel Washington é o policial veterano, é o policial mais bem relacionado do distrito, e recebe no amanhã, e recebe no amanhã um novato, que está sendo incorporado agora na força policial, que precisa receber esse treinamento, receber o como funcionam das coisas. Ele pega esse novato para ser parceiro dele durante as próximas 24 horas. E aí, nem tudo são flores, nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% mal, até que ponto você entra no jogo para se manter vivo, ou até que ponto as suas convicções te mantêm fora do jogo mais íntegro. então é um filme bacana, é um filme que vale ser assistido, é um thriller policial de crime muito bom. E o próximo é um filme de 99, um filme bem antigo, com um grande elenco, tem muito ator bacana trabalhando aí, e você tem o risco duplo, censura 16 anos, é um thriller de crime também, aonde uma mulher é condenada à prisão pelo assassinato de seu marido, mesmo ela dizendo que é inocente, menos as mesmas provas sendo dúbias, ela é condenada e passa um bom tempo na prisão. Quando ela sai da cadeia, ela descobre que o marido não está morto, e o marido forjou a própria morte, que incriminou ela para poder viver com a grana dos dois e com a amante. E aí o advogado dela explica para ela o que é o risco duplo. Não existe lei em lugar nenhum que te obrigue a pagar duas vezes pelo mesmo crime. então ela já pagou pelo crime de ter assassinado o marido. O que segura ela para não ir lá e assassinar agora? Então, como se dá essa vingança e se ela realmente vai assassinar ou não, eu deixo para vocês assistirem e desvendarem o filme que está na Netflix. Então, eu acho que é isso. Conhece, Arthur, os três? O que você acha? Esse último eu acho que eu já vi, mas eu não tenho certeza absoluta. A trama minha é muito familiar, mas eu não tenho certeza. De todo jeito vale a pena ser conferido para poder salvar o fim de semana. Salva o teu aí, anota aí. Vai deixar. Primeiro eu já vi, muito bom. Já tem o tempo, mas de certa forma muito bom. E o segundo ainda tem que dar uma conferida também. Então, você tem sábado e domingo, tem dois para salvar aí. Um para cada dia. Um para cada dia. Maravilha. Então, é isso. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam sobrevivendo a essa pandemia toda da melhor forma possível. Curtam, compartilhem. Obrigado por estarem com a gente. Obrigado por participar e deixarem sugestões, deixarem as impressões de vocês a respeito do material, que é muito importante. esse canal é feito com carinho para vocês. Vocês fazem parte da equipe. Um grande abraço e é nozes. Valeu. Obrigado. e é um grande abraço. E um grande abraço.